emissoras do rádio. O nome forte em tintas. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Sesc, educação que conduz para o futuro. Povo de Três Lagoas, TVC Agora, nesta sexta-feira, 15 de dezembro, está no ar, ao vivo, pela TVC HD, canal 13.1 e, claro, pelas majestosas plataformas digitais, facebook.com.jpnewsms, facebook.com.culturatvc. Sexta-feira, mais que especial, gente. Três Lagoas, olha que coisa boa, novidades. Eu estou sozinha aqui, porque quando eu estou sozinha aqui, você sabe, né? Exatamente. Ela está nas ruas de Três Lagoas, mas antes, mas antes, segura aí, diretor. Calma, suspense, porque Três Lagoas, principalmente para vocês que gostam do pet, isso mesmo. Três Lagoas está recebendo uma das maiores lojas, maiores lojas do Centro-Oeste, quando o assunto é pet. Exato. Conheço essa loja lá em Tampo Grande e agora está chegando aqui em Três Lagoas. Então, vamos para lá, ao vivo, com a Mari Verde. Olha ela, como é bom ver o rico viver. O rico está aí, brilhante, maquiado, com cabelos feitos e o pobre aqui assistindo. Mari Verde, Dog in Box, chegando aqui em Três Lagoas, minha amiga. Bom dia. Israel Espíndola, muito bom dia para você, bom dia para a nossa audiência aqui de Três Lagoas, do TVC Agora. Pois é, Três Lagoas está sendo presenteada com Dog in Box. Inauguração da sexta loja, da sexta loja da Dog in Box, que já é sucesso no Mato Grosso do Sul. Aqui do meu lado já o proprietário, Luiz de Dorso, que está aqui com a gente, já vai falar um pouco dessa loja. Mas antes, Israel, você sabe que quando a gente tem TVC na rua, TVC empresa, a gente tem presente para vocês também. Então, ó, quem está assistindo aí o TVC Agora, desta sexta-feira, sextou com presentes, R$ 250,00 em compras aqui na Dog in Box. Então, já anota o WhatsApp, vocês vão falar o quê? É hashtag Dog eu quero, hashtag Dog eu quero. Vou falar o WhatsApp para vocês, vocês já anotem aí, por favor, meu diretor, já coloca na tela. Olha, 67998481804. Vou repetir só mais uma vez. Agora sim, vou aqui bater um papo com o Luiz, que está chegando em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, aqui no centro de Três Lagoas, Munir Tomé, com a Avenida Antônio Trajano. Luiz, seja muito bem-vindo à capital da celulose e agora tenho certeza também que vai ser a capital do PET. Com certeza, estamos muito felizes, estamos sendo muito bem recepcionados por essa população maravilhosa, muito bem abraçados por essa cidade maravilhosa. Estamos com a loja mais bonita da rede, a sexta loja Dog in Box, trazendo tudo que é de novo, de melhor aí para Três Lagoas. Gente, ó, Dog in Box Pet Center. Por quê? Aqui é o centro do seu PET, tá? Você encontra tudo. Veterinário, também rações para cachorro, gato, aves, roedores e também tem banho e tosa? Isso, nosso banho e tosa e o consultório veterinário a partir de janeiro já vai estar em funcionamento. Agora, para a abertura da loja que acontece amanhã, às 8 horas, nós estamos com uma loja repleta de novidades, mercadorias, tudo que a pessoa procura, que compra naquele site às vezes, que vai no mercado de fora, espera chegar em Três Lagoas, agora você pode comprar tanto no site da Dog in Box, quanto na loja, que nós temos tudo a pronta entrega e vamos estar entregando também gratuito para Três Lagoas toda. Olha, gente, entrega gratuita para toda Três Lagoas. E aqui dentro da loja já, eu quero te mostrar um diferencial que me chamou muita atenção, porque sou mãe de PET, né? Vocês sabem. Olha isso aqui, ó. Eu gostaria de ser atendido. Utilize esses cestos, né, dessa cor. Então, você vai chegar aqui, não conhece ainda a Dog in Box, vai utilizar os carrinhos, os cestos na cor amarela. Agora, se você já conhece, já veio, né, com aquela ração em mente, já sabe onde fica, você vai vir aqui, ó. Eu prefiro comprar sozinho. Tem um cesto, um carrinho, né, na cor vermelha. De repente, então, se você tem alguma dúvida, vem, pega um carrinho na cor amarela. Tenho certeza que a equipe, a família Dog in Box está aqui pronta para te atender. Ô, Luíde, agora vamos dar uma volta aqui na loja. Gente, aqui é enorme. Eu tenho certeza que você que é mãe de PET aí, vai ficar encantada. De ração até acessórios. Olha só, deixa o Ricardo passar aqui, para a gente falar um pouco de toda a linha, todas as marcas, né, de ração, né, Luíde? Temos todas as marcas, desde a linha de entrada até a linha Super Premium, né? E temos também várias opções de granel. É uma opção que o público gosta bastante de comprar por quilo. Então, nós vamos ter todos os produtos para todos os preços, todas as qualidades, para atender bem toda a população de Três Lagoas. Olha só, gente, ração. Eu já dei uma volta por aqui, viu, Israel? Porque Dona Sofia e Dona Isis lá em casa vão amar. Porque a gente está falando de ração, mas tem petiscos também, não é mesmo, Luíde? Tem petiscos, temos sorvete daqui bom, temos chocolate, temos petisco para os pets, temos comidinha natural, temos sachês de todas as marcas, biscoitos naturais, sem ser naturais, para todos os tipos de gosto. Olha só, então aqui, gente, é uma loja completa, onde você encontra tudo. Vocês ouviram aí o Luíde falando, né, que logo mais em breve terão banho e tosa, a clínica veterinária aqui também. E, gente, no centrão de Três Lagoas, né, Munir Tomé com Antônio Trajano, não tem erro. Você vai estar passando pelo centro, tem que passar uma hora, já passa aqui na Dog in Box e leva tudo que o seu pet precisa. E, olha, tem gente aí, eu não sei, né, vou falar por mim. Por mim, porque eu gosto de acessórios. Aqui atrás do Ricardo tem coleiras de todas as cores, para todos os tamanhos. Ô, Luíde, olha, eu queria dizer que vocês escolheram muito bem nesses modelos, viu? Não, a gente fica feliz, é o que nós falamos. Estamos trazendo o que tem de melhor, o de mais variado para a cidade. É muitas coisas, assim, que o mercado de Três Lagoas já estava precisando há muito tempo. A gente está muito feliz de poder trazer tudo o que tem de melhor para o mercado de Três Lagoas, que nos recebe aí com uma oportunidade para quem tem pet, a farmácia mais completa da cidade, todos os medicamentos, toda a parte de linha nutricional da Royal Canin, Premier, a VetLife, todas as melhores marcas. Então, o veterinário que precisar indicar algum produto de uso veterinário, medicamentoso, seja ração ou seja a nossa farmácia veterinária, está muito completa a loja. Não, está demais, está incrível. Eu estou babando aqui em tudo. Inclusive, eu estava até aqui olhando, gente, as caminhas de pet. Uma mais linda do que a outra, viu? Tem todas as caminhas, tem aquelas gaiolas, né? Para a gente poder também levar o pet para tomar uma vacina. Tem, ó, chegamos aqui na parte mais natural que o seu pet pode aí consumir, não é mesmo, Luíde? É, aqui nós temos uma variedade de ossinhos, bifinhos, palitinhos, né? Osso defumado, a parte de naturais, ela está ali no outro departamento, mas assim, muita coisa, muita coisa mesmo. Ô, gente, presta atenção. Você pode, você que está assistindo aí, você pode faturar até 250 reais em compras aqui na Dog in Box. Então, você que chegou agora, você não anotou o WhatsApp ainda para você mandar mensagem? Pode anotar, ó, 679-9848-1804. 679-9848-1804. Você vai mandar a hashtag Dog Eu Quero. E você vai faturar aí no final do TVC agora, né? Eu, Israel Espíndola, iremos fazer um sorteio para você de 250 reais em compras aqui na Dog in Box. Você viu que a loja é completa, você encontra tudo. Desde ração, medicamento, né? Acessórios para o seu pet, tudo. Tudo, tudo, tudo. É aquele agrado que todos eles gostam, né? Que é aquele biscoitinho, aquele ossinho e tudo muito natural. Ô, Luíde, agora falando em naturalidade, né? Em natural, a gente sabe que antigamente, esses petiscos eram um pouco, né? Tipo assim, ah, não faz bem para a saúde e tudo mais. Só que hoje vocês estão com uma linha aqui na Dog in Box que, assim, é sensacional. Com certeza. Eu acho que hoje a exigência da alimentação para o pet, ela se torna mais exigente do que a alimentação humana. Então, nós temos aqui produtos sem transgênicos, produtos naturais, produtos sem conservantes. Então, assim, as pessoas que amam os alimentos naturais, hoje a linha pet, as indústrias, produzem vários produtos sem nenhum tipo de corante, conservante, naturais mesmo. Inclusive, comidinhas que você pode levar, fazer em casa, que são as comidinhas preparadas à base de nutricionistas, sem nenhum tipo de conservante, nem produtos químicos. Ô, Luíde, agora tem aquela mãe, aquele pai que gosta de dar banho em casa. Aqui encontra também toda a linha de banho? Sim, sim. Aqui nós temos a sessão de shampoo, de banhitosa. Você pode vir buscar shampoos de tratamento, shampoos para o dia a dia. Você pode vir buscar que tem toda a linha de banho em casa, sim. Olha, gente, o Ricardo passou aqui nessas coleirinhas de time. Ô, meu Deus, olha isso aqui, Flamengo. Cadê os flamenguistas? Palmeiras. Eu já vou levar essa daqui, ó. Corinthians, porque é do timão, né, gente? Corinthians não pode faltar. E não tem do São Paulo, Israel. Que pena, meu amigo. Por que será, né, que não tem do São Paulo aqui? Mas a hora deve estar para chegar, né, Luíde? Olha, esse ano não chega mais, né? Foi só do Palmeiras, do Flamengo e do Corinthians. Mas o ano que vem, com certeza, chega do São Paulo. Olha, Israel, então não fique triste, tá bom? Teremos do São Paulo aqui também. Então, olha, você que está passando pelo centro, amanhã, então, portas abertas ao público, a partir de que horas, Luíde? A partir das 8 horas. 8 horas. E qual será o horário de funcionamento aqui de vocês? Das 8 horas da manhã às 20 horas. Tá. De segunda a sexta-feira? De segunda a sábado. E aos domingos, das 8 às 14. Uau, gente! Aos domingos também, das 8 às 14 horas. Então, olha, eu trabalho de segunda a sexta, pode vir no sábado. Ah, mas eu trabalho até no sábado, pode vir no domingo até às 14 horas. Eu quero saber quem aí quer levar 250 reais em compras aqui da Dog in Box. Olha, dá para você comprar muita coisa aqui, viu? Muita coisa bonita, muita coisa boa e de qualidade. Vou repetir aqui para você, olha, o WhatsApp, para você que não participou ainda, para você que está chegando agora no TVC, para você participar. Tá, ó, 679-9848-1804. Vou repetir mais uma vez, 99848-1804. Eu tenho certeza que toda a equipe aqui da Dog in Box já está te esperando. Está te esperando, não está, Luiz? Com certeza, estamos esperando os pais de pet, as mães de pet, as tias de pet, os pets adotados. Tem uma novidade também na nossa loja, tem uma ala só para produtos de gato. Olha! Muito, muito completa, chama Canto do Gato. Então, os amantes de gatos, a Dog in Box, ela é assim, referência em volume, quantidade de produtos de gato. Venham conhecer a parte de gato, que é muito interessante. Que bacana! Então, se você tem seu felino, né, aí em casa, pode vir aqui também. Nós já falamos, né, Luiz? Aqui é gato, cachorro, aves, roedores. Todos os pets. Pets que a gente fala são os animais de pequeno, de porte e de companhia. Então, nós tentamos atender todas as expectativas possíveis. Ó, eu estava vendo aqui em Três Lagoas, já vi muito, eu não sei vocês aí de casa. Beija-flor, tem aquela, aquela, como é que fala? O bebedouro, né? O bebedouro com a florzinha. Néctar. Néctar também. Olha, até néctar? Sim, sim, tem os néctar para os beija-flores, que atrai os beija-flores para o potinho. Olha, gente, que bacana. Então, você encontra tudo aqui na Dog in Box. Não sabe o endereço ainda? Ó, muito fácil. Centrão, coração de Três Lagoas, rua Munir Tomé, com avenida Antônio Trajano. É isso mesmo, né? Isso mesmo. Munir Tomé, 566. 566, não tem erro. Você vai já ver de longe uma loja enorme, ampla, climatizada. Porque, olha, Luiz, agora vamos falar de climatizada? Porque você sabe que Três Lagoas é quente, né? Nossa, estamos sentindo esse calor aqui. Não sei se é um calor de todo mundo que está nos abraçando e recebendo muito bem, mas realmente, hoje está um dia muito quente, né? Pois é, e aqui é uma loja climatizada, onde você vai fazer suas compras, ó, livre de calor, com tempo aí para fazer suas escolhas. Às vezes, tem marcas que você não conhece ainda, mas a família, a equipe Dog in Box está aqui para te apresentar e você levar o melhor para o seu pet, né? Para o seu gato, para o seu roedor, enfim. É isso mesmo? É isso mesmo, lembrando que nós temos uma política de cobertura de preço. Então, qualquer preço que o consumidor encontrar na cidade ou num site, desde que não seja marketplace, só trazer para nós, nós cobrimos na hora no caixa, sem burocracia, muito simples, muito fácil. Gente, eu gosto disso, e eu tenho certeza que você também gosta. Cobre qualquer preço, então traga aqui, né? E além de tudo, a gente sabe que Tras Lagoas é grande já, né? Às vezes você mora longe, então liga, faça o seu pedido. Tem o WhatsApp para pedido também? Tem o WhatsApp para pedido, que é o número da loja. Da loja, o fixo? Isso, é o fixo. Ele é o 2104-3831. 2104-3831. Então, já salva. Entrega grátis, gente. Olha isso aí, cobre qualquer preço, entendeu? E também entrega grátis. Você quer mais o quê do seu pet? Você quer mais o quê? No centrão de Três Lagoas, onde todo mundo tem acesso. Vou falar só mais uma vez para vocês participarem do sorteio que está rolando aqui da Dog Inbox. Então, é o 67998481804. Você vai mandar a hashtag Dog Eu Quero. Vai faturar aí R$ 250,00 em compras aqui nessa loja linda, maravilhosa, completa, para você deixar o seu pet muito mais feliz. Luíde, olha, agradeço, viu? A parceria imensa com o Grupo RCN, parceria com a TVC, com o TVC Agora. E nós estaremos sempre de portas abertas para vocês. Eu que agradeço. O carinho aí, a recepção em Três Lagoas. Espero que o pessoal goste da loja. Estamos aqui para atendê-los da melhor forma possível. Obrigado. Nós que agradecemos, Israel. Estou saindo daqui já com uma cestinha, porque eu fiquei sabendo que o 13º está na conta. Então, se tem dinheiro, meu amigo, é para gastar. Estou saindo daqui da Dog Inbox com presente para Sofia e Isis, minha cachorrinha, minha gatinha que está lá em casa. Mas já já eu chego aí para a gente tocar o TVC Agora. Está contigo. Muito bem, dona Mari Verdun. Seja bem-vindo ao Dog Inbox aqui em Três Lagoas. A inauguração é amanhã, às 8 horas da manhã. Está ouvindo, né? Muito bem, mas a Mari Verdun já foi bem, explicou tudo. Um abraço para o empresário Luíde também, que está chegando em Três Lagoas. Obrigado aí pela parceria. E a Dog Inbox... Ah, detalhe. Hoje ainda tem uma reportagem com a Dog Inbox, hein? Já já no sexta é o bicho. Deixa o GC aqui, diretor. Hashtag Dog Inbox. Eu quero um vale compras de R$250. Detalhe. Na Dog Inbox você vai comprar e muito. Porque lá o preço é, ó... É, meu amigo. Então, mande a sua mensagem. Quanto mais mensagens mandar, mais chances você tem de ganhar. 67-99848-1804. 99-848-1804. Valendo! No TVC agora, desta sexta-feira, nós vamos acompanhar também aí a preocupação do Comitê de Combate à Dengue com o novo vírus que está circulando no estado vizinho. É, e é bom o senhor aí do outro lado e a senhora cuidar do quintal, viu? Porque em 2023 foram mais de 4 mil casos de dengue. Seis óbitos. E o verão está aí, ó... A estação do ano mais chuvosa. Então é bom cuidar do seu quintal. Quem chega agora com o seu destaque é o repórter Emerson William. Olá, muito bom dia para você que está acompanhando o TVC Agora. A banda musical da UFMS irá apresentar um concerto natalino neste sábado. Já já você confere mais detalhes sobre este assunto. Vamos falar de campeonato solidário de Natal, que pretende arrecadar brinquedos que serão distribuídos para as crianças carentes. A época é essa. É torneio solidário, é reunião de amigos, é reunião da instituição. Tudo para fazer o Natal aí de crianças que precisam, né? Dessa atenção especial, principalmente nesse período do ano que é o Natal, né gente? Não vamos deixar o sonho dessas crianças morrer. Mas o setor policial foi agitado também. Eu aciono agora o repórter Alfredo Neto. Olá, Israel. Daqui a pouco queremos falar de uma grande apreensão de cigarros e três contrabandistas presos depois de uma operação da Polícia Rodoviária Federal em Três Lagos. Daqui a pouco todos os detalhes. É, meus amigos, se não é o ar-condicionado, ó, calorão em Três Lagoas. Hoje pela manhã, às 6h30, enquanto estava lá apresentando o RCN Notícias, 29 graus. 29 graus. E a previsão para hoje é que os termômetros cheguem aos 40 graus. É, meu fio, é, os cachorros, está tudo latindo. Não vai aguentar esse calorão, não. Calorão e é bom ficar atento com a saúde das crianças e dos idosos. Eu sempre falo isso. Tem que ter atenção redobrada. Os motoqueiros, rapaz, eu vi um motoqueiro só de camiseta. O braço vermelho, queimado. Meu amigo, colocar a saúde em risco. Pelo amor de Deus, passe um protetor solar. Use uma camisa de manga longa. É melhor passar calor do que ter um câncer de pele. Pelo amor de Deus. Daqui a pouco tem a previsão do tempo. Já vou adiantar. Final de semana vai ser assim, ó. Calor. Sim. Hoje também tem TVC na rua. Vamos atender uma demanda lá do bairro Jardim das Violetas. Atenção, os moradores da rua dos artistas. É, dona Sônia. Obrigado pela participação. Hoje também tem Natal premiado. Aham. Começa segunda-feira. Agora é definitivo. Cinco árvores. Pum. Aê, diretor, hein? I love you, diretor. Ó. 3509-7500. Mande a sua mensagem para nós também, para você concorrer a cinco árvores. E cada árvore tem um presente. Ticket para você entrar no Aqualinda. Utensílios domésticos, panetone e também um videogame retrô. Participe comigo. 673-509-7500. Vamos que vamos. Um beijo, um beijo para a Beatriz Benedetti. O BBC Agora está no ar. BBC Agora. O novo parque é o nosso parque. Chegou o novo parque do governo federal. O maior programa de investimentos do país. E aqui no Mato Grosso do Sul, o novo parque garante melhorias nas estradas com a construção do contorno de Três Lagoas. E o aumento da capacidade e segurança da BR-267. Tem ainda ampliação do aeroporto de Dourados. E mais cuidado com a saúde com a ampliação de hospitais universitários. Além de internet para mais de mil e trezentas escolas. O novo parque é o Brasil no rumo certo. Brasil, união e reconstrução. Governo federal. A Dog in Box Pet Center está chegando em Três Lagoas. Com os melhores produtos e os melhores preços em um só lugar. Garanta 10% de desconto e frete grátis. Fique ligado, pois em breve o maior pet center do MS estará pertinho de vocês. Na rua Doutor Munir Tomé, 566. Esquina com a rua Antônio Trajano. Acesse agora www.petdoginbox.com.br Dog in Box, seu supermercado animal. Ofertas de fim de ano Lojas G. Tem brinquedos com preços imperdíveis. Bola de futebol costurada ou de bolo e só R$ 19,99 cada. Boneca Sonho Azul de R$ 99,99 por R$ 59,99. Cavalo Upa Upa Musical só R$ 59,99. Parcele suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Ofertas de fim de ano Lojas G. A gigante do Senar. Ó, inscrições abertas para o curso técnico em agropecuária Senar MS. Eu acho que esse é o seu perfil, hein, Matheus? Conhecimento sobre os diversos setores do agro. Curso todo presencial com aulas práticas no Centro de Excelência do Senar MS. Tem ainda técnico em florestas, curso noturno. Dá para aconselhar numa boa, hein? E são gratuitos. Eu acho que esse é para mim. Cursos técnicos Senar MS. Inscreva-se já! Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje eu estou aqui na Verde Explora. Num novo endereço. Avenida Pauval do Garcia, 20.6. Uma loja mais ampla, bonita, com preço especial para você. Cliente. Isso mesmo, pessoal. E semana que vem a Verde Flora vai estar repleta de novidades. Faça aqui, dê uma conferida. E não se esqueça que final de ano está aí. Venha aqui e conferir os produtos e as novidades para deixar a sua casa, seu escritório, seu rancho cada vez mais bonita com as plantas aqui da Verde Flora. O endereço certo é aqui da Verde Flora. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor, com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na Rua João Carrato, esquina com Orestes Frata Tibere, no centro, e na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas. O nome forte em tintas. O SESC tem a educação que te conduz para o futuro. E sabe por quê? Porque aqui a tecnologia é nossa aliada. Porque nós somos bilingües e certificados por Cambridge. Porque nossa estrutura é completa. E tudo isso contando com material didático, já incluso na nossa mensalidade. SESC. O futuro já está pronto para mim. Agora tá na hora. TBC agora. Tá na hora da Previsão do Tempo. TBC agora. Muito bem, senhoras e senhores. Nesta sexta-feira, 15 de dezembro, a previsão é de calor ao extremo. Isso. 40 graus é a previsão para hoje. Até eu ia pegar meu celular ali para ver o aplicativo, para saber o termômetro agora. Tá com ele aí, Ricardinho? O Clima Water, a estação meteorológica mais respeitada do mundo, onde os aeroportos, inclusive, seguem aí os padrões da Water Channel. 37 graus neste exato momento. E vai subir mais, hein? E o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima indica aí tempo estável, com predomínio de sol e variação de nebulosidade em grande parte de Mato Grosso do Sul. O tal fenômeno ocorre devido à atuação de uma alta pressão atmosférica. O IMET, inclusive, já emitiu o alerta nível laranja de perigo por conta desse calorão. Abre a janela do TVC agora para nós. Olha só. Engraçado que hoje de manhã tinha umas nuvens, né, no céu, mas não é de chuva não, viu, gente? Não tem previsão de chuva para Três Lagoas. Inclusive, essa nebulosidade, né, é bem comum neste período do ano, quando estamos nos resquícios da primavera, já se preparando para começar o verão. O que isso indica? Calor de manhã, abafado, altas temperaturas e à tarde aquela pancada de chuva. Mas não tem, nem para hoje, nem tem previsão para o final de semana, essa chuva. Então, a gente vai ficar no calorão mesmo. Imagens belíssimas do nosso repórter cinematográfico, Max Silva, que fez hoje pela manhã. Na região centro-sul de Mato Grosso do Sul, pode ocorrer aí, pontualmente, uma tempestade com rajadas de vento acima de 50 km por hora. Tá certo? Então, para hoje, não tem chuva, mas vamos saber agora a previsão do tempo para o final de semana, sábado e domingo, nas principais cidades da Costa Leste, de Mato Grosso do Sul. Três Lagoas? Isso mesmo. Pintou o sol, céu aberto, limpo, sem previsão de chuva, mínima de 26, isso lá pela madrugada, umas 4 e meia da manhã, máxima de 40 graus. Brasilândia? Mesmo cenário, céu limpo, estável, sem previsão de chuva, mínima de 25, batendo também a máxima nos 40 graus. Água clara? Mesma coisa. A mínima de 24 e a máxima para água clara, 41 graus. Lembrando que, não sei se a Mari sabe, mas todas essas medições são feitas na sombra. Na sombra. Virando a página, chegamos até Aparecido Taboado, por lá o cenário é diferente. Olha só, nublado, mas as temperaturas altíssimas. Mínima de 26, máxima de 39. O mesmo se aplica em Paranaíba, tempo nublado, mínima de 25, máxima de 38. E fechando em inocência, também nublado, mínima de 24, máxima de 39 graus. Previsão para o sábado. Já no domingo, o cenário não muda não, tá? Aqui em Três Lagos, céu com sol entre nuvens. A mínima para o domingo é de 26 graus e a máxima 40 graus. Essa onda de calor vai até terça-feira, quando ela começa a se desfazer e a gente fica na torcida para que venha chuva. O problema é se vier essa chuva, com essa temperatura altíssima, venha aquela chuva forte. Vamos aguardar, então, a previsão para segunda-feira, tá bom? Bom, o Comitê de Combate à Dengue realizou a última reunião de 2023, ontem, na quinta-feira. Mas o clima não foi tão amistoso, não, por conta dos números de casos confirmados, inclusive com óbitos registrados aqui em Três Lagos. Confira a reportagem. A última reunião do Comitê de Combate à Dengue foi realizada nesta quinta-feira, às vésperas da estação mais quente e chuvosa do ano, e com o vírus novo circulando no estado vizinho. Os órgãos de saúde estão preocupados. Por isso, o recesso de final de ano não vai ser de folga, e sim de muito trabalho. 2023 foi um ano que Três Lagos registrou muitos casos de dengue, inclusive com óbitos. Por isso, as ações continuam neste final de ano. Como explica, Georgia Medeiros de Castro, presidente do Comitê de Combate à Dengue. Tivemos várias ações organizadas no município para realizar a prevenção e orientação às arboviroses. Em março, passamos por um surto muito grande no município, com muitos casos, onde foram direcionadas várias ações, tanto em instituições, escolas e até mesmo na cidade. Época de verão, época de chuvas, onde pode ter maior número de casos humanos e devemos evitar os locais com foco gerador de mosquito. Enfim, evitar a água parada, vistoriar os quintais semanalmente. Três Lagos contabiliza até o momento 9.243 casos notificados de dengue, 4.642 confirmados e 6 óbitos. As residências continuam sendo a principal local do foco de dengue, seguido por comércio e terrenos. Em relação à Chikungunha, estão 10 casos confirmados e 3 de zika, sem nenhum óbito contabilizado. Somente no ano de 2023, Três Lagos registrou mais de 4 mil casos confirmados de dengue. E a preocupação agora é com o vírus do tipo 3 e 4, que já foram notificados nos municípios próximos a Três Lagos do estado vizinho São Paulo. Agora nós temos uma preocupação muito grande, porque chegou, foi identificado o vírus tipo 4 e o vírus tipo 3 no estado de São Paulo. E é muito próximo, é fronteira com o Mato Grosso do Sul. Então devemos fortalecer e aumentar as ações de prevenção. O comitê é formado por vários setores da saúde pública e outros órgãos. É de competência do comitê acompanhar e estabelecer estratégias de ações voltadas à prevenção e controle das arboviroses, planejar continuamente as atividades de combate à dengue, zika vírus e chikungunha e criar estratégias para o alcance de respostas rápidas frente às epidemias. E por conta do verão, que o comitê já começa a planejar ações de prevenção para 2024. Uma delas é que o setor de endemias deva continuar com as visitas domiciliares, vistoria nos bueiros, recolhimento de pneus e entre outros. As organizações do comitê serão agora, após essa reunião. Então está sendo explanado pelos técnicos todas as informações que foram realizadas e o que se pretende é que no final sejam feitas algumas propostas e ações. Ontem mesmo teve o dia D do combate à dengue, zika e chikungunha. Uma ação que participou várias instituições, foi na feira municipal ontem. E esse mês nós temos quatro casos positivos com 80 notificações. É um número pequeno, mas cabe relembrar que estamos na época do verão e as chuvas virão. Então devem ser reforçadas as ações. E sabe quem é o agente principal nessa guerra? Pode tirar a trilha, diretor. Sabe por quê? De repente as pessoas acabam não ouvindo direito. Eu sei que o senhor está regulando, mas só para ficar bem enfatizado o que eu vou dizer. O principal agente nessa guerra é você. Isso. Você, queridão. Sabe? Aproveita que amanhã é sabadão, acorda cedo, toma aquele cafezinho bem caprichado, pãozinho, manteiguinha, frios, ovo. Pega a vassoura e ó, e vai varrendo, vai varrendo, vai varrendo, vai varrendo. Mas leva na diversão, porque seria pior se você estivesse lá no hospital internado. Mais chato ainda são as famílias que choraram pelos seus entes queridos por conta de um mosquito. Um mosquito. É impressionante a capacidade das pessoas viverem em uma casa onde você anda é repleto de foco do mosquito. É impressionante. É impressionante. E aí quem paga somos todos nós. Quem teve dengue sabe o que eu estou dizendo. Quem já teve essa maldita aí sabe o quanto é dolorido. Ficar na cama queimando de febre, dores no corpo. Eu, hein? Então aproveita que amanhã é sábado, já dá um trato no quintal. Prepara um terrezinho ali, ó, de boinha, e dá uma carpinada ali. Ah, quer tomar uma, estampa uma depois. Poxa vida. É melhor você estar cansado de fazer isso no seu quintal do que você estar agonizando na fila do hospital. Não adianta nada o comitê se reunir, debater, buscar estratégias, sendo que o principal agente de combate ao foco é você. É você. Então, por isso, nós contamos com a sua participação. Combinado? Combinado. De lambuja, no domingão, você liga a TV, aqui na TVC, e aí você vai concorrer a prêmios. Títulos de capitalização NSCAP. Oh, meu. Nem vou falar nada, porque certas pessoas acabou de chegar aqui e já tá com o zoião já pra cima do meu título. Ai. Você vai dividir. Não vou dividir nada. Toda vez que ela faz, você vai dividir e eu não ganho. Eu compro a Maristéia e você vai dividir. Pronto, já decretou que eu não ganhei. E eu tenho fé que a Tracker vai ser minha. Roda o VT, diretor. Ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande, comprando o MSCAP. Quero agradecer a todos que contribuíram com o Hospital de Amor de Campo Grande, que compraram o MSCAP e cederam direito de resgate nesse ano de 2023. O nosso título de capitalização filantropia premiável é de suma importância para a vida do Hospital de Amor. Por isso, vocês tenham certeza absoluta que juntos nós vamos salvar muito mais vidas. No Super Giro, 30 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteios, 10 mil em cada. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, uma Tracker Turbo. MSCAP, ajude e concorra. Muito bem, estou olhando aqui o WhatsApp bombando, hein? Pessoal perguntando onde encontro o título de capitalização MSCAP. Gente, é muito fácil. Você que está caminhando no centro da cidade, você vai encontrar um cartaz bem semelhante como esse. Só que vai estar escrito ponto de venda. Lá tem. Na rua Yamaguchi Canquite, tem. Na rua Clodoaldo Garcia, também tem. Na Eloy Chaves, tem. MSCAP está distribuído em grandes pontos aqui de Três Lagoas. Padaria, bicicletaria, manicure. É loja de manicure ou é salão de manicure, Mari? É salão de manicure? Salão de manicure tem títulos de capitalização MSCAP. Você não vai ficar de fora. Eu sei que você não vai. Você viu os prêmios? Tracker, 10 mil. Já pensou? Meu amigo, passar o Natalzão, ó. Ficar grana no bolso. Que delícia, hein, seu Ricardinho? Aí sim, hein? Domingo, nove da manhã, aqui na sua TVC é o sorteio. Lembrando que toda a renda do MSCAP é revertida para o Hospital de Amor, que combate ao câncer. Então, além de você ganhar, você também está ajudando as pessoas que precisam do tratamento. Boa sorte, hein? Até domingo. Muito bem, seguimos aqui com o TVC agora desta sexta-feira. Vamos agora direto para os estúdios lá em Campo Grande? Muito bem. Você quer saber o que vestir na virada do ano? O que servir para a ceia? E aqui está ele, o nosso consultor da moda masculina referência, inclusive no Brasil. Está de passagens compradas para Paris, não é mesmo? Seu Gerson Vassoff, muito bom dia, meu amigo. Brincadeiras à parte, vamos com os destaques, porque é falar de mensalidade, meu irmão. Bom dia novamente. Bom dia para vocês, para todos que estão nos acompanhando aí em Três Lagos. Pois é, o assunto é educação e o assunto é a mensalidade das escolas, né? A gente chegou aí ao final de mais um ano letivo e os pais aí já estão na hora de se preocuparem também com o começo do ano letivo de 2024. Afinal, onde vão matricular seus filhos? E o que acontece? Aqui em Campo Grande foi verificada uma variação de 275% no valor na mensalidade de algumas escolas. Então, esse valor varia de escola para escola, tá? Essa variação aí de mais de 270% nas mensalidades para o próximo ano letivo tem, então, assustado e também preocupado quem planeja renovar a matrícula de crianças e adolescentes nas escolas particulares aqui de Campo Grande, tá? Para ajudar no processo de escola, então, foi feito aí um levantamento pelo PROCON de Mato Grosso do Sul, a Secretaria Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor, que avaliou mais ou menos aí os valores praticados por 18 instituições de ensino particulares aqui de Campo Grande, tá? Foram analisadas mensalidades para as etapas fundamental 1, 2, ensino médio, nos períodos matutino, vespertino e também no integral. Tem que se considerar que cada escola realmente tem o seu valor, então, é os pais que ficam, então, acabam de escolher onde vão matricular os filhos. Eu vou levar para vocês só alguns aí desses números, desse levantamento, para mostrar aí a diferença de valor entre as escolas, tá? Um aluno do terceiro ano do ensino médio, matriculado no período da manhã, pode representar um investimento mensal de até R$ 780,00 em uma escola localizada, por exemplo, no bairro Jardim Imar, ou esse valor varia para R$ 2.929,00, então, variando de R$ 700,00 para mais de R$ 2.000,00, sendo em outra escola, na Chácara Cachoeira, uma outra região aqui da capital. Mostrando, então, aí, essa diferença de 275% entre elas, representando, essa é a maior diferença registrada aqui em Campo Grande, tá? Também no ensino médio, foi constatada a menor das variações, tá? De 18,85%, aplicada nas mensalidades dos primeiros e segundos anos do ensino médio. Isso por quê? Na região Vila Alba, aqui em Campo Grande, um aluno aí no primeiro ou segundo ano do ensino médio, representa ali, mais ou menos, R$ 1.430,00 de mensalidade. Esse valor, em outra região da capital, na Taveirópolis, aqui, vai para R$ 1.699,00. Então, de R$ 1.400,00 para R$ 1.700,00, mais ou menos, representando, aí, a variação de 18%, mais ou menos, também. Esses dados completos, eles podem ser acessados no PROCON e também vai ter um link disponível para quem quiser acompanhar lá o nosso portal RICN67, mas mostrando, aí, o fator que preocupa bastante os pais, os pais que têm seus filhos, então, matriculados em escolas particulares, que agora vão ter que pesquisar bastante e pensar bem antes de matricular o filho e encontrar a instituição de ensino certo aqui em Campo Grande. É, meu amigo Gerson, tem que pesquisar, ou seja, a vida de um pai e mamãe não é fácil quando você pensa que o filho entrou de férias e fala, agora vou ter um pouco de paz. Não, você já começa a se preocupar lá com o ano de 2024. Ô, Gerson, vamos mudar um pouco de assunto, rapaz, ontem aqui em Três Lagoas, 38,8, com a sensação, vou jogar baixa aí, porque todo mundo fala assim, a sensação é 3 graus a mais, né? 3 ou 2 graus? Eu vou colocar 2 graus a mais, 38,8, com a sensação de 40,8, meu amigo. Tem calor e a previsão para hoje aqui em Três Lagoas é que essa temperatura chegue aí aos 40 graus. Aí eu te pergunto, e aí na capital morena, como é que está a situação? Olha, Israel, nos últimos dias nós tivemos chuvas aqui na capital, a gente registrou aí algumas chuvas por aqui, mas hoje a situação não está muito diferente aí de Três Lagoas e essa também é a expectativa, inclusive, para o final de semana. Olha, agora aqui em Campo Grande está fazendo 33 graus agora, onde o sol mais aperta, esse horário das 11 horas até a 1 hora da tarde ali, também volta forte às 4 horas, mas a expectativa hoje, a máxima é de 37, mínima de 25, agora 33 graus, mas para o final de semana, no sábado e no domingo, as temperaturas vão subir ainda mais. No sábado, a máxima é de 38 e no domingo, a máxima registrada é de 39, como você disse muitas vezes, a sensação térmica ali, ela varia ali para 2 graus a mais, né? Então, pode ser que nós tenhamos aqui sensação também acima dos 40 graus no domingo aqui em Campo Grande. Muito bem. Ô, Sr. Gerson, aproveitar aí, o senhor está sumido aqui do TVC agora, né, Mari? O fã-clube que tem um prédio, inclusive, ali na Ranufo Marques, cadê o Gerson? Calma, meninas, o Gerson está trabalhando. É que a demanda aqui aumentou muitas vezes, ele não consegue entrar ao vivo. O senhor está escalado aí no recesso de Natal ou de Ano Novo? Estou escalado no recesso de Natal, então vou direto, passando pelo dia 25 e só lá no Ano Novo que eu vou conseguir folgar. Mas você disse sobre as minhas faltas, ficou ocorrido para vocês aí, aqui também, essa semana na Assembleia Legislativa, a gente teve aí projetos muito importantes passando por lá e sempre que acaba a sessão ali, mais ou menos, às 11 horas da manhã, que é o horário, geralmente, que eu entro ao vivo com vocês também, às 11h20, é o horário que eu estou fazendo essas entrevistas, que eu consigo fazer as entrevistas com deputados. Por exemplo, nós tivemos o projeto das taxas cartorárias, da revisão das taxas cartorárias elaborado pelo Tribunal de Justiça, que foi aprovado em segunda discussão e ainda vai ser analisado em redação final. Mas nós tivemos também o grande ápice aí dessa semana, foi a lei do Pantanal sendo já aprovada em redação final e agora só aguardando a sanção do governo do Estado. Hoje, inclusive, hoje à tarde, às 3 horas da tarde, nós temos uma reunião, uma coletiva de imprensa, na verdade, com o governador Eduardo Rido, que vai apresentar ali um balanço das ações do governo durante esse ano de 2023. Também é possivelmente que ele fale sobre quando vai ser, de fato, essa sanção da lei do Pantanal. Se vai ser hoje ou se a gente vai ter que aguardar a semana que vem. Mas, de qualquer forma, a semana por aqui também foi bem movimentada, Israel. Pois é, eu estava aqui cuidando, aqui cuidando não, né? Acompanhando o portal RCN67 na aba Campo Grande, justamente sobre a lei do Pantanal, para saber aí qual seria o desfecho. Tomara que hoje à tarde, durante essa coletiva, o governador Eduardo Rido possa trazer novidades sobre essa questão da lei do Pantanal. Gerson, muito obrigado pela sua participação. Final de semana de plantão ou está de folga? Amanhã, sábado, plantão, domingo, folga. Muito bem, seu Gerson. Então, bom plantão para você. Nós nos vemos na segunda-feira, combinado? Combinado, Zé. Segunda-feira, sem falta, estamos aí no TNC. Bom trabalho para vocês aí em Três Lagunas. Muito bem. Manda um abraço para o Jusinei, ele que me deve uma tubaína para o resto da vida dele. Até hoje não me pagou esse Jusinei. Ei, Jusinei, viu? Está aí, gente, o Gerson Vassoff, competente repórter, nosso correspondente oficial lá na capital. É engraçado, né? Nós estamos a 330 quilômetros da capital. Como que pode mudar o clima assim, né? Lá, mas fresco, tem dia, estava chovendo, inclusive ontem lá na capital. E aqui aquele calorão que ninguém insuportava. Eu, hein? Pela madrugada. Bom, de Campo Grande a gente volta para Três Lagunas e vamos direto para o centro, onde está o repórter Alfredo Neto, porque nesta semana o comércio, inclusive, já está ficando até mais tarde. Ontem à noite eu estive aí passeando pelas ruas do centro. Rapaz, Alfredão, meu amigo, estava lotado. Como é que está a situação aí? Agora é horário de almoço, né? Mas fala para nós aí como é que está essa primeira semana do comércio aberto até mais tarde. Olá, Israel. Bom dia para você e a todos que nos acompanham pelo TVC Agora. A movimentação deu uma tranquilizada, é claro, horário de almoço, mas a movimentação é constante por conta das pessoas que vêm até a área central já para fazer a aquisição de alguns produtos. agora com a decoração natalina, é claro, a cidade fica muito mais chamativa a atenção, então os lojistas estão aproveitando esse calor durante a noite que faz aí o pessoal vir mais para a área central, aonde encontra... Para o Natal, chegando para a reta do Natal, os comerciantes aproveitam aí para poder fazer aí esse atendimento com horário mais estendido. A partir de amanhã, Israel, o comércio já fica até as 17 horas, até as 17 horas comércio aberto aqui na área central. No domingo, vai depender aí de cada lojista em acordo com os funcionários. Aí, a partir de segunda-feira, é até as 22 horas para aqueles que desejam vir à área central para fazer as compras. Então, para domingo, quem não vai trabalhar e vai vir à área central, vai ser bom aí fazer uma caminhada para ver quais lojas estarão abertas por conta desse acordo coletivo entre funcionários e patrão. No sábado, todas as lojas vão estar até as 17 e, a partir de segunda, vai até as 22, Israel. Tá certo, Alfredo. Obrigado pela sua participação. Daqui a pouco, daqui a pouco, você já volta, mas aí com as informações do Pulseira de Prata. Gente, é bom. O comércio, ontem à noite, estavam as lojas lotadas. O pessoal realmente comprando os presentes, comprando as roupas para as confraternizações, né? É, tinha muita gente comprando roupa. Essa roupa aqui eu vou usar na confraternização, essa aqui eu vou usar na ceia de Natal. Muito bem, isso é bom, porque aquece o comércio e o comércio aquecido gera mais emprego. É isso aí. Muito bem, vem pra cá. Vamos falar de Natal premiado, mas antes, bom dia, Mari Verdam! Bom dia, Israel Espindo! Olá, gente! Que elegância! Ah, muito obrigada, meu amigo. É bom ver o rico viver. Ele brilha. Olha os cabelos dela. Foi no cabeleireiro. Ela tá no cabeleireiro desde as 5 da manhã e a Liz brilha, não é? Israel. O rico precisa do pobre, assim como o pobre precisa do rico. Porque o rico quer mostrar e o pobre quer ver, ó. Estão começando a pensar que os seus elogios são igual de mãe, sabe? Porque a gente tá bonita, a gente tá feia. Tá lindo! Não, é. Ontem eu estive lá no comércio, lá, aí um cidadão me abordou. E a Mari? Falei, a Mari tá lá. Ela é rica mesmo. Falei, mas... Peça numa mulher que tem dinheiro, filho. Dinheiro, dinheiro mesmo. Faz um favorzinho aqui pra mim. Só dá uma ligadinha aqui no meu microfone que eu acho que tá desligado. Ei, meu Deus do céu. Programa ao vivo, né? É, não, só pra gente. Pronto? Fechou? Ah, muito obrigada. Agora sim! Agora sim. Israel, sexta-feira. Oi? Décimo terceiro no bolso. Já? E Dog in Box chegando em Três Lagoas. Põe aqui, diretor. Você quer mais o quê? Valendo 250 reais em compras. Eu tô falando pessoal, porque esses 250 reais lá na Dog in Box praticamente triplica. Nossa! Porque os preços lá são incríveis. Acessíveis, justos e os produtos são de qualidade. Você comprou o negocinho pra aquele cão sarnento? Não, aquele cão sarnento ele comprou pra ele mesmo. É, aquele ali ó, tô falando do Ricardinho. Passa, cachorro! Não, comprei coisas para minha Isis, minha Sofia. Eu falei pra você, né? Se tem dinheiro é pra gastar. Então vamos gastar lá na Dog in Box. E se tem uma coisa que Samarie Verdun sabe, é o tal do gastar. Tem um tutorial já no canal dela do YouTube, como gastar o décimo terceiro em março. Isso! Você passa o ano todo devendo, não é mesmo? É mesmo, é isso mesmo. Quem não gosta de gastar? Arrasta pra cima. Gente, boa sorte, 250 reais em compras na Dog in Box. O WhatsApp já tá aqui na tela. Você vai mandar a hashtag Dog Eu Quero, 99848-1804. Muito bem. 99848-1804. Muito bem, vamos pro intervalo. Vamos acionar o Alfredo, que está nas ruas lá de Três Lagoas, com as ocorrências policiais, já no pulseiro de prata. Liberar o coitado, que ele tem que correr atrás da polícia. É isso aí. Não sai daí não. Nós voltamos já já. Ofertas de fim de ano Lojas G. Tem brinquedos com preços imperdíveis. Bola de futebol costurada ou de bolas, só R$19,99 cada. Boneca Sonho Azul, de R$99,99 por R$59,99. Cavalo Upa Upa Musical, só R$59,99. Parcele suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Ofertas de fim de ano Lojas G. A Gigante do Selar. Esta é mais uma sessão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Tem muita coisa em debate por aqui. Fiscalizações, apresentação de projetos de lei e tudo que vai pra votação, a gente acompanha ali naquele telão de forma totalmente transparente. E você sabe, o que acontece aqui, reflete aí fora na vida de cada cidadão. Desde grandes projetos de infraestrutura, como as novas rodovias e a rota bioceânica, que impactam toda a logística e desenvolvimento do nosso Estado. A atenção com o meio ambiente e a proteção dos recursos naturais. A evolução dos serviços públicos, como a educação, saúde, segurança e lazer. Passando pela luta das coletividades, até a conquista de direitos individuais. A Assembleia está com as portas abertas, mas você pode acompanhar tudo pela sua casa, pelas plataformas e redes sociais. Tá esperando o quê? Moderna. Próxima. Nossa. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Estado do Pantanal. A Dog in Box Pet Center está chegando em Três Lagoas, com os melhores produtos e os melhores preços em um só lugar. Garanta 10% de desconto em frete grátis. Fique ligado, pois em breve, o maior pet center do MS estará pertinho de vocês, na rua Doutor Munir Tomé, 566, esquina com a rua Antônio Trajano. Acesse agora, www.petdoginbox.com.br. Dog in Box, seu supermercado animal. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, 47,99. Lenço umedecido Mili Love & Care, 19,99. Ômega 3, 25,99. Talco Anjinho, 9,99. Pomada Milagrosa, 28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até cinco dias para pagar. Entregue em toda a cidade, pelo WhatsApp, na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxe Color. Com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato. Esquina com Orestes Prata Tibere, no centro. E na Rosário Congro, 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Agora está na hora, o DBC agora. Vá na hora do Pulseira de Prata. O DBC agora. Muito bem, vamos com o Pulseira de Prata e as notícias do setor policial. Alfredo Neto, que está nas ruas de Três Lagoas ao vivo, traz a informação de uma ação da Polícia Rodoviária Federal que resultou na apreensão de mais de 30 mil maços de cigarro. E essa operação foi aí decorrente de uma investigação da Polícia Militar do Estado de Goiás. Alfredo, bom dia novamente. A informação está contigo. Olá, bom dia, Israel. Novamente, investigação essa iniciada no Estado goiano pela Polícia Militar, que tentava descobrir essa quadrilha que estava alimentando aquele estado com cigarro contrabandeados. E após descobrirem que essa quadrilha estaria saindo do Paraguai e subiria por Três Lagoas até o estado de Goiás, foi feito contato com a Polícia Rodoviária Federal, que montou barreira em vários pontos do estado. Mas foi em Três Lagoas que essa quadrilha foi flagrada. Foi na base da Polícia Rodoviária Federal da BR-262, a 30 quilômetros de Três Lagoas, onde os contrabandistas passaram com os veículos carregados de drogas e desrespeitaram a ordem de parada. Foi feito um acompanhamento tático, uma perseguição a esses carros até o perímetro urbano. Na rua Maria Guilhermina Esteves, no bairro Nossa Senhora Aparecida, o veículo Tucson, que estava carregado com aproximadamente 4 mil maços de cigarro, acabou colidindo contra uma Fiat Strada e o motorista foi preso. Logo em seguida, um veículo de carga, um furgão Renault Kangoo, que estava com aproximadamente 18 mil maços de cigarro, foi apreendido pelos policiais rodoviários federais no bairro Santa Terezinha. E já em seguida, os policiais rodoviários conseguiram localizar um segundo envolvido na situação. Um homem que estaria com um veículo, uma GM Montana, carregada com maços de cigarro. Ao todo, foram 31 mil e 800 maços de cigarro apreendidos e dois envolvidos presos, dois homens presos em flagrante. Em seguida, um terceiro foi conduzido para a averiguação, prestou esclarecimento e foi liberado. ... Tá, então, né, tivemos um problema com o sinal do Alfredo Dolinck, mas ele relatava desta operação em conjunto da Polícia Rodoviária Federal. Pode pôr na tela, diretor, se possível, a quantidade de cigarros oriundos do Paraguai que foi apreendido aqui em Três Lagoas. Esse aí é um dos carros que eles utilizavam. E você viram aí, ouviram e viram o Alfredo dizendo que essa quadrilha tinha uma base aqui, um ponto de apoio aqui em Três Lagoas, para não passar tudo, né? E aí deixava um depósito aqui em Três Lagoas e ia mandando esse cigarro do Paraguai aos poucos lá para Goiás. E aí, rapaz, é cigarro que não acaba mais, né? O tio Zé lá vai ficar sem... Olha aí o tanto de pito! E aí, rapaz, ficou sem o pito, hein? Olha, é tudo doente! Que coisa! Ô, seu José! Vai ficar sem cigarro, meu filho. Esse cigarro aí não pode. Esse aí é do Paraguai. Esse aí faz mais mal que o do normal, né? Aham, eu sei. Mas, gente, parabéns pela Polícia Rodoviária Federal e também ao pessoal da Polícia Militar do Estado de Goiás, que fez essa grande apreensão. E esse carregamento aí que vocês estão vendo aí na TVC e também nas plataformas digitais foram encaminhadas lá para a Polícia Federal. Restabeleceu já o contato com o Alfredo? Então, é bom para o que você está segurando. Boa! Olha só! Pix é uma ferramenta que agiliza muito as transações financeiras. Mas é preciso cuidado. O número de golpes, fraudes associados ao Pix tem crescido no país, como, por exemplo, golpes na internet que utilizam sites fraudulentos, fraudulentos, falsas contas de luz para desviar o dinheiro dos usuários. Nossa equipe de reportagem preparou aí uma matéria com dicas da polícia contra esses golpistas. A dona de casa, Maria da Conceição, usa o Pix com frequência no dia a dia, principalmente para pagar as contas no final do mês. Mas, infelizmente, ela já caiu em golpe pela internet e orienta as pessoas que tomem cuidado a usar o Pix. É que a gente confira os dados que está enviando para a pessoa, que confira certinho se está enviando correto. Ajuda muito nós também, que nós estamos, não precisa ir em uma lotérica, não precisa ir lá, paga seus boletos. Eu acho correto, mas tome muito cuidado com o tipo de golpe que ocorre com os Pix. Para vários segmentos e até mesmo uma conta de luz, ou transferir algum valor para outra pessoa, o Pix já é o método de pagamento mais utilizado pelos brasileiros. O Pix revolucionou o modo como as pessoas fazem transações bancárias no Brasil. Mas, infelizmente, a ferramenta virou o alvo de golpistas. Por isso, é importante saber os principais golpes para não cair neles. Quem utiliza as redes sociais e acompanha os noticiários, com certeza já ouviu falar do golpe do Pix, ou do golpe do QR Code falso. Exterionatários utilizam sites fraudulentos, com nomes e falsas contas de luz para desviar dinheiro dos usuários. Esse e outros tipos de golpes têm se tornado comum em transações online. E é sempre bom checar se os dados são realmente da pessoa para quem deseja enviar o dinheiro. Como explica o delegado titulado Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, Rodrigo Camapum. A ferramenta do Pix é algo que veio para facilitar a nossa vida. Entretanto, é necessário o cuidado ao realizar o pagamento por esse tipo de ferramenta. Entretanto, alguns links maliciosos, eles geram contas com nomes parecidos de recebedor. Ao efetuar o pagamento, se observe o nome do recebedor. Então, é necessário muita atenção. A conta de energia, ela vem com histórico de consumo. E é mais um elemento para se ter certeza de que aquela conta realmente é verdadeira. O Pix funciona por meio de chave de identificação, que podem ser associadas a uma conta bancária, número de telefone celular, CPF ou e-mail, o que agiliza as transações e facilita o dia a dia do consumidor, como é o caso do motorista Kleber Kohl. Pela comodidade, né? De casa mesmo, você consegue pagar as contas, não precisa locomover até a cidade, até a lotérica que gosta de fazer antigamente, né? E é uma ferramenta que veio bem a calhar, né? Ajuda muito no dia a dia nosso. E para se proteger contra esses golpes, é importante sempre seguir medidas de segurança, como não compartilhar informações pessoais, verificar sempre a autenticidade das mensagens e evitar transações com desconhecidos ou sites não confiáveis. Pelo amor de Deus, hein? Cuidado, que o golpe está aí. Vamos voltar a falar daquele acidente grave que aconteceu ontem na BR-262. As imagens falam por cima. Pode encher a tela. Este veículo de uma empresa aqui de Três Lagoas acabou se envolvendo aí em um acidente gravíssimo na BR-262, na altura do município de Ribas do Rio Pardo e resultou na morte desta jovem, a técnica Tatiana Tatiana Martins. Deixa eu só confirmar aqui que eu estou com o nome dela. 28 anos, Tatiana Martins. 28 anos. Bonita essa jovem, né? Mário Verdano. Infelizmente, perdeu a vida. O motorista do carro dessa empresa de engenharia daqui de Três Lagoas, o senhor Paulo Roberto, de 63 anos, está internado e o estado, o quadro clínico dele é grave. Grave. Ele foi fazer uma conversão na BR e não viu uma carreta que colidiu de frente com os dois. Não teve nem... O motorista do caminhão da carreta não teve nem tempo para tentar em uma ação para evitar. Na batida, Tatiana Martins morreu no local, infelizmente. E o senhor motorista, como disse o nome dele agora, o senhor Paulo Roberto, está internado e o quadro clínico dele é gravíssimo. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada, equipes de socorro de resgate como o Corpo de Bombeiros também, mas infelizmente Tatiana Martins não resistiu. A informação que a nossa equipe, o Alfredo está trabalhando nesse caso, toda a nossa equipe de reportagem, é que Tatiana, de 28 anos, deixa um filho. A gente não sabe se esse menino tem seis meses ou seis anos, mas independente disso não, uma tragédia para a família de Tatiana que vai passar o Natal em luto e as nossas condolências à família dela e na torcida de que o Paulo, o motorista, consiga sobreviver, mas o último boletim médico que foi nos informado que o quadro clínico dele é grave. Mais um acidente na BR-262. Mais uma pessoa perde a vida na BR-262. Até quando? Até quando? Engenheiros especialistas de trânsito, de tráfego. Até quando? Até quando uma família vai ter que passar o Natal chorando? até quando? Até quando nós da imprensa teremos que noticiar fatalidades como essa? O trecho de Três Lagoas a Campo Grande já é considerada a rodovia da morte. uma rodovia de 1900 e tarará que não acompanhou o progresso que a Costa Leste está tendo. Os caminhões estão cada vez mais potentes. Hoje, pela manhã, até eu explicava no RC Notícias, não é os caminhoneiros o problema da rodovia. não são? Acontece que aumentou e muito o trânsito deste veículo. Mas os motoristas de carros de passeio, de ônibus, precisam estar mais atentos. Precisam estar mais atentos. Precisam dirigir por si e pelo outro. para que nós da imprensa não temos que noticiar a perda de uma família olha onde bateu aqui, gente. De frente. Colidiu de frente. Não teve espaço, não teve tempo de reação. É muito triste. Muito triste mesmo. As nossas condolências para a família da Tatiana e Martins que infelizmente perdeu a vida e na torcida pelo Paulo Roberto. Rápido intervalo, eu voto já. Esta é mais uma sessão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Tem muita coisa em debate por aqui. Fiscalizações, apresentação de projetos de lei e tudo o que vai para a votação a gente acompanha ali naquele telão de forma totalmente transparente. E você sabe, o que acontece aqui reflete aí fora na vida de cada cidadão. Desde grandes projetos de infraestrutura, como as novas rodovias e a rota bioceânica, que impactam toda a logística e desenvolvimento do nosso Estado. A atenção com o meio ambiente e a proteção dos recursos naturais, a evolução dos serviços públicos como a educação, saúde, segurança e lazer, passando pela luta das coletividades até a conquista de direitos individuais. A Assembleia está com as portas abertas, mas você pode acompanhar tudo pela sua casa, pelas plataformas e redes sociais. Está esperando o que? Moderna. Próxima. Nossa. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Estado do Pantanal. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases 1 mais 800 gramas 47,99. Lenço Umedecido Mini Love & Care 19,99. Ômega 3 25,99. Talcão Anjinho 9,99. Pomada Milagrosa 28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 5 dias para pagar. Entregue em toda a cidade pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Ofertas de fim de ano Lojas G. Tem brinquedos com preços imperdíveis. Bola de futebol costurada ou de bolo e só R$19,99 cada. Boneca Sonho Azul de R$99,99 por R$59,99. Cavalo Upa Upa Musical só R$59,99. Parcele suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Ofertas de fim de ano Lojas G. A gigante do celular. Ó, inscrições abertas para o curso técnico em Agropecuária Senar MS. Eu acho que esse é seu perfil, hein, Matheus? Conhecimento sobre diversos setores do agro, curso todo presencial com aulas práticas no Centro de Excelência do Senar MS. Tem ainda o técnico em florestas, curso noturno, dá para aconselhar numa boa, hein? E são gratuitos. Eu acho que esse é para mim. Cursos Técnicos Senar MS. Inscreva-se já! Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS Cap. Quero agradecer a todos que contribuíram com o Hospital de Amor de Campo Grande que compraram o MS Cap e cederam direito de resgate nesse ano de 2023. O nosso título de capitalização filantropia premiável é de suma importância para a vida do Hospital de Amor. Por isso, vocês têm certeza absoluta que juntos nós vamos salvar muito mais vidas. No Super Giro 30 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteios, 10 mil em cada. No terceiro, uma moto Honda CG 160 e no quarto sorteio uma Tracker Turbo. MS Cap ajude e concorra! A Dog in Box Pet Center está chegando em Três Lagoas com os melhores produtos e os melhores preços em um só lugar. Garanta 10% de desconto e frete grátis. Fique ligado, pois em breve o maior Pet Center do MS estará pertinho de vocês. Na rua Doutor Munir Tomé 566, esquina com a rua Antônio Trajano. Acesse agora www.petdoginbox.com.br Dog in Box seu supermercado animal Agora está na hora do TVC agora Está na hora do TVC na rua TVC agora TVC na rua você já sabe aquele momento em que você manda para nós a sua reclamação a sua insatisfação de onde você mora. E hoje vamos atender o pedido da Sônia Mariano da Silva ela que reside no Jardim das Violetas. As imagens querido diretor veja só a rua dos artistas é terra que não se acaba mais e aí meu amigo é puê olha aí tem uma rua dentro do buraco onde já se viu né uma rua dentro do buraco o buraco estava ali olha isso aí gente brincadeiras à parte mas olha isso aí pela madrugada viu isso aí é a rua dos artistas lá no Jardim das Violetas a Sônia Mariano nos encaminhou e pedindo né para que a prefeitura pudesse uma olhadinha uma olha vamos dar um um trato uma melhorada lá o pessoal Sônia nós encaminhamos o seu pedido para a prefeitura em especial a Secretaria Municipal de Infraestrutura Transporte e Trânsito que informou que a questão é de conhecimento da pasta e sabe dos transtornos que gera inclusive os reparos serão feitos de acordo com o cronograma vigente da prioridade dos pontos mais críticos da cidade no entanto vale lembrar que a região do Violetas 1 e 2 assim como Vila Verde Jardim Maristela Jardim Esperança Guaporé e Vila Aro estão recebendo obras de macro-dernagem orçada em 33 milhões de reais que permitirão após a sua conclusão que esses bairros sejam pavimentados até lá a administração municipal pede a compreensão e a colaboração da população tá então Sônia obrigado pela sua participação e claro obrigado pessoal da prefeitura que prontamente se manifestaram aí ao nosso pedido tá certo? já entrando no clima de Natal a banda musical do Campos de Três Lagoas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul vai realizar um concerto com músicas natalinas neste sábado o repórter Emerson Willian tem mais detalhes neste sábado vai ocorrer a apresentação da banda musical da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Campos Três Lagoas o repertório será de músicas natalinas e sobre este assunto eu vou conversar com um músico que faz parte do projeto Vinícius Alves Vinícius conta pra gente o que vai ser apresentado aqui neste sábado para o público Então o nosso repertório como você já disse será de algumas músicas natalinas da apresentação de Handel Bach e vamos ter algumas outras músicas do repertório como um pequeno bolero de Ravel e o Mambo Número 5 A entrada no evento será uma entrada franca o espaço tem capacidade para 470 pessoas e será realizado às 19 horas aqui no Auditório Dersi no Campus 2 do CPTL será a luz de velas e nós teremos a apresentação de dois solistas uma cantora a professora K.L e um cantor o professor Fontoura Certo? E o repertório será de quantas músicas e quanto tempo também tem a duração da apresentação? Nós elaboramos um repertório relativamente curto com duração de 50 minutos a 1 hora e 10 serão apresentadas 7 músicas intercaladas entre instrumento e solo cantado e o repertório será de músicas natalinas para dar aquele toque especial do Natal já que nós estamos em época natalina já temos a cidade toda decorada e as pessoas já estão nesse clima de próximo a chegada do Natal Sim, a gente teve essa ideia principalmente para acompanhar e reavivar esse espírito natalino e para o finalzinho do evento a gente traz a alegria do ano novo da renovação com as músicas um pouco mais animadas em ritmo de dança para que o público saia daqui também já na esperança da renovação que é o ano novo E quais serão os instrumentos que vão ser tocados aqui durante a apresentação? Hoje o nosso grupo que está em fase de início ainda é composto por músicos da banda Cristo Redentor e músicos da cidade também e servidores da universidade Os instrumentos são instrumentos como flauta clarinete trompete trombone saxofone e a gente tem um instrumento diferente que é o fagote que para quem nunca viu é um instrumento bastante bonito e bastante muito bonito de ser ouvido E a apresentação tem alguma classificação indicativa ou é para toda a família? Por favor tragam toda a família não tem contra indicação na verdade é um rejuvenescimento até para a alma por causa do nosso período do período natalino e por nós estarmos reavivando e trazendo uma cultura diferente para a cidade Muito obrigado pelas informações Vinícius Então fica aí o convite neste sábado a apresentação vai ocorrer às 19h aqui no auditório do Campus 2 da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul em Três Lagoas Eu volto com vocês aos estúdios Ainda nesse clima de Natal acontece também o campeonato Torneio Natal Solidário que busca arrecadar brinquedos que serão doados para as crianças carentes As inscrições encerram hoje às 17h e o torneio tem apoio da Seja o Vel Então Zé segunda-feira vai ter a terceira edição do torneio Natal Solidário onde vai ter uma participação de 16 equipes cada equipe deverá doar 12 brinquedos As inscrições já estão abertas se encerra amanhã se algum time quiser participar entre em contato comigo pelo Instagram ou pelo meu Facebook Juninho Tele O que que é esses brinquedos vão ser doados para quem? Todo o brinquedo arrecadado vai ser doado ali no bairro Rosmaruta e nos bairros vizinhos É a terceira edição já se tornou tradição a esse campeonato no fim de ano Sim, já é a terceira edição esse ano diferente vai ser num local não vai ser na quadra esse ano vai ser lá no Camisa 10 no campo sintético O campo do Camisa 10 fica ali na rua Yamaguchi antes de chegar na BR ali Muito bem o torneio é segunda-feira à noite Natal Natal Todo dia é Natal Não, dezembro segunda-segunda é Natal Dezembro é uma eterna sexta-feira Graças a Deus Inclusive hoje estou sabendo que a senhora vai Claro Já falei pra você Cariroba que te aguarde Eu já falei pra você que se tem dinheiro se Deus dá dinheiro limite de cartão limite no banco é pra usar entendeu? Vai ficar lá fazendo o que? Você não acha? Você aí do outro lado não acha? Tem que viver o hoje Como é bom ver o rico viver falando nisso Como é bom ver o rico viver Eu não sei nem mexer Que bom que você veio aqui Eu não sei nem mexer A nossa mídia social Meu Deus do céu gente que pessoa inconveniente Anota aí Meidi Ô pessoa inconveniente Meidi 22 Nossa Mas é como é bom Legal premiado Vamos Grupo RCN Mil e uma utilidades Calma Agora me responda a verdade verdadeira sem delongas e colocando pra amanhã e depois de amanhã Já aconteceu o sorteio? Já está sendo sorteada nossas árvores? Não Não acredito Vai começar segunda-feira Eu fiz tudo isso só pra provocar vocês mesmo Israel Fiz isso mesmo pra provocar você pra você ficar tudo aguçado Pra ver se participa Pra ver se participa Olha aqui pra essa cara bem assim pra você É assim que o povo lá de casa tá te olhando Tá todo mundo assim na frente da TV bem assim pra você Você precisa ficar três horas na maquiadora? Não A maquiadora sou eu Nossa você bagunça o meu cabelo Desculpa Só o cabelo são três dígitos Eu fui lá perguntar Três dígitos Ô Mari Segunda-feira começa o sorteio das árvores Eu fiz isso só pra provocar você pra ver se eles mandam mensagem Não Não é pra provocar não É pra dar mais tempo de você participar porque você fica aí Você sabe o que acontece? O pessoal vai lá abre o celular esquece que ia fazer esquece que ia mandar mensagem pro 3509 Eu tinha que mandar mensagem Entendeu? Então ó já pega agora o seu telefone já salva o nosso WhatsApp se você ainda não tem salvo que é o 3509 7500 Se você já tá tudo certo aí já salvou só mande a palavra Natal É simples é rápido é fácil e você pode concorrer aí a cinco árvores de Natal e cada uma delas tem presente E tem gente que não acredita no Papai Noel Não conta o presente Sabia que tem gente que não gosta de Papai Noel? Não acredito Tem videogame retro tem utensílio doméstico tem panetone tem ingressos pro Aqualinda Nesse calor Israel Vai, manda mensagem quanto mais mensagem mais chances de ganhar Exatamente e quanto mais pessoas aí da sua casa você pode dividir o prêmio Exato Tá bom que se eu ganhasse um panetone eu não ia dividir com você não eu ia comer sozinho Ah, mas isso Ah, mas isso Capaz que não Não Mais uma promoção assim Relâmpago Grupo RCN Mil e Uma Utilidades Um abraço pra galera do Mil e Uma Utilidades que você vai naquele centro você sabe, né? Nossa o preço é assim e lá tem de tudo Tem coisa que você nem sabe que existe lá tem Pitititico Exato Pititico Muito bem Dona Mari Verdun Ai, ai tá gostoso, né? Tá, né? O clima de Natal de festa de sextou de confraternizações Tô quase querendo ir pra Itapu De confraternizações Nossa Nossa De sexta-feira Muita confraternização Seu Rosário Seu Rosário Doutor Rosário Isso é a felicidade que eu estou porque mais um ano aqui com vocês e amanhã tem confraternização da firma Já tô pronta Tem? Amanhã tem confraternização da firma Você vai? Você comprou roupa nova? Claro O look novo É uma vez no ano uma confraternização pra celebrar Você comprou roupa nova? Claro É uma vez no ano pra celebrar tudo que conquistamos aí em 2023 Você acha que eu vou com qualquer roupa? O rico quer mostrar O pobre quer ver Sendo assim lá estarei pra ver o seu look da festa da firma Mas você não vem com essa não que eu tô sabendo que você também comprou brusinha nova Tá de brusinha nova Vai eu, minha camisa e meu terno Você vai morrer cozinhado Você vai assim? Dá nada Dá nada Não, muito calor, gente Gente Vamos tomar uma água No próximo bloco tem Sexta é o bicho Uau Dog Inbox, gente E tá rolando sorteio ainda Tá? O diretor Dá tempo de colocar aqui na tela? O WhatsApp da Dog Inbox Pra gente falar Ó, você tá chegando agora Tem 250 reais em compras Lá na Dog Inbox Em Trão de Três Lagoas Qual o cachorrinho? Você tem dog Tem cachorro Tem cachorro Tem papagaio Você tem gato Você encontra tudo lá O WhatsApp é esse aqui, ó 998-48-1804 Muito bem Então você manda Hashtag Dog Eu Quero Ó Daqui a pouquinho Tem sorteio Que cachorrão Que é esse, hein? Esse é bravo Não sai daí, não Com infraestrutura moderna E profissionais comprometidos O Hospital Cacemes De Três Lagoas Oferece atendimento especializado Exames laboratoriais Diagnóstico por imagem Centro cirúrgico Com capacidade Para realizar cirurgias De alta complexidade UTI adulto e neonatal Além de atendimento 24 horas Para a população Em seu pronto atendimento Ficamos localizados Na rua Bruno Garcia Dois mil trezentos e trinta No Jardim Primaveril Mais informações Pelo três nove dezenove Onze zero zero A Dog In Box Pet Center Está chegando em Três Lagoas Com os melhores produtos E os melhores preços Em um só lugar Garanta dez por cento De desconto E frete grátis Fique ligado Pois em breve O maior pet center do MS Estará pertinho de vocês Na rua Doutor Munir Tomé Quinhentos e sessenta e seis Esquina com a rua Antônio Trajano Acesse agora www.petdoginbox.com.br Dog In Box Seu supermercado animal Olá pessoal Tudo bem? Eu sou a Maria Eu sou a Sofia E hoje nós estamos aqui Na Verde Flora De um novo endereço Avenida Total do Garcia 20m a 3 Uma loja mais ampla Bonita Com preço especial Para você Cliente Isso mesmo pessoal E semana que vem A Verde Flora Vai estar repleta De novidades Faça aqui Dê uma conferida E não se esqueça Que final de ano Como está aí Vem aqui E conferir os produtos E as novidades Para deixar a sua casa Seu escritório Seu rancho Cada vez mais bonita Com as plantas Aqui da Verde Flora O endereço certo É aqui da Verde Flora O Sesc tem a educação Que te conduz Para o futuro E sabe por quê? Porque aqui A tecnologia É nossa aliada Porque nós somos bilingües E certificados Por Cambridge Porque nossa estrutura É completa E tudo isso Contando com material Didático Já incluso Na nossa mensalidade Sesc O futuro Já está pronto Para mim Está precisando De tintas de qualidade E preço baixo? Corre para o mundo Das tintas Agora com duas lojas Para melhor atender Três Lagoas E região Aqui você encontra Marcas como Souvenir Coral E Luxcolor Com os melhores preços E excelentes condições De pagamento Traga seu orçamento Aproveite para conhecer Nossa nova loja Na rua João Carrato Esquina com Orestes Prata Tibere No centro E na Rosário Congro Dois mil quinhentos e quarenta e três No Jardim Primaveril Telefone trinta e cinco Vinte e dois Zero quatro nove oito Mundo das tintas O nome forte em tintas Você pode ajudar o Hospital de Amor De Campo Grande Comprando o MSCAP Quero agradecer a todos Que contribuíram Com o Hospital de Amor De Campo Grande Que compraram o MSCAP E cederam direito de resgate Nesse ano dois mil e vinte e três O nosso título De capitalização Filantropia premiável É de suma importância Para a vida do Hospital de Amor Por isso vocês tenham Certeza absoluta Que juntos Nós vamos salvar Muito mais vidas No Super Giro Trinta prêmios de mil reais No primeiro e segundo Sorteios Dez mil em cada No terceiro Uma moto Honda CG Cento e sessenta E no quarto Sorteio Uma Tracker Turbo MSCAP ajude e concorra Quem ama cuida Por isso a farmácia Sete Farma Cuida de você Leite Ninho Fases Um mais oitocentos gramas Quarenta e sete e noventa e nove Lenço umedecido Mili Love and Care Dezenove e noventa e nove Ômega três Vinte e cinco e noventa e nove Talco Anjinho Nove e noventa e nove Pomada milagrosa Vinte e oito e noventa e nove Peça já seu cartão Sete Farma E tem até cinco dias Para pagar Entrega em toda a cidade Pelo WhatsApp E na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Agora tá na hora DBC agora Tá na hora do sexta É o bicho Ofrecimento Dog in Box O seu supermercado animal Com frete grátis Para três lagoas DBC agora Dezembro é o mês De muitas festividades É época de cuidar da casa De receber visitas E é claro Que não podemos esquecer Dos nossos animazinhos De estimação Além do banho E de todos os cuidados De higiene Que devemos ter Uma boa opção Para deixar os nossos Amiguinhos Ainda mais lindos São os acessórios E aqui na Dog in Box O que não falta São opções Além das guias Coleiras Que são essenciais Para a segurança do pet Também temos Muitas roupinhas Lencinhos E muitos apetrechos Para o seu pet Além dos acessórios A Dog in Box Conta ainda Com uma linha repleta De brinquedos Para os cães Como os porquinhos A galinha Até mesmo a bolinha E os gatinhos Então Tem uma opção De brinquedos E arranhadores De todos os tipos Você ainda tem dúvida De que a Dog in Box É o melhor Pet Center E o maior Do estado Aqui você encontra Tudo o que precisa E você ainda Tem dúvida De que a Dog in Box É o maior Pet Center Do estado Aqui tem Tudo o que você precisa Dog in Box Pet Center Compre pelo site E ganhe 10% De desconto Frete grátis Para 3 Lagoas O Novo Parque É o nosso parque Chegou o Novo Parque Do Governo Federal O maior programa De investimentos Do país E aqui no Mato Grosso Do Sul O Novo Parque Garante melhorias Nas estradas Com a construção Do contorno De 3 Lagoas E o aumento Da capacidade Segurança Da BR-267 Tem ainda Ampliação Do aeroporto De Dourados E mais cuidado Com a saúde Com a ampliação De hospitais Universitários Além de internet Para mais de 1.300 escolas O Novo Parque É o Brasil No rumo certo Brasil União e reconstrução Governo Federal A Dog Inbox Pet Center Está chegando em 3 Lagoas Com os melhores produtos E os melhores preços Em um só lugar Garanta 10% de desconto E frete grátis Fique ligado Pois em breve O maior pet center Do MS Estará pertinho De vocês Na rua Doutor Munir Tomé 566 Esquina com a rua Antônio Trajano Acesse agora www.petdoginbox.com.br Dog Inbox Seu supermercado animal O SESC tem a educação Que te conduz Para o futuro E sabe por quê? Porque aqui A tecnologia É nossa aliada Porque nós somos bilingües E certificados By Cambridge Porque nossa estrutura É completa E tudo isso Contando com material didático Já incluso Na nossa mensalidade SESC O futuro Já está pronto Para mim Você pode ajudar o Hospital de Amor De Campo Grande Comprando o MSCAP Quero agradecer a todos Que contribuíram com o Hospital de Amor De Campo Grande Que compraram o MSCAP E cederam direito de resgate Nesse ano 2023 O nosso título De capitalização Filantropia Premiável É de suma importância Para a vida Do Hospital de Amor Por isso Vocês tenham certeza absoluta Que juntos Nós vamos salvar Muito mais vidas No Super Giro 30 prêmios de mil reais No primeiro e segundo sorteio Os 10 mil em cada No terceiro Uma moto Honda CG 160 E no quarto sorteio Uma Tracker Turbo MSCAP Ajude e concorra Passos calçados Em Três Lagoas Aqui tem tudo Tudo, tudo Só falta você Variedade Preço bom E prazo Meu amigo É o melhor prazo da cidade É o melhor prazo do Brasil Pra você presentear Nesse final de ano É ou não é, Lucas? É isso mesmo, galera Aqui na Passos Você encontra Presente pra toda a família Vem presentear o papai Vem presentear a mamãe Tem produto pra todo mundo Vem pra Passos João Carrato 160 Passos calçados Passos a passo com você Estamos de volta De volta Estou recebendo A visita dele Que é Estamos recebendo Tudo bem Tudo bem com você Como é que a senhora Tá achando que Melhor agora Tá achando que Apresenta aqui Pode chegar assim Não, melhor agora Porque Não, se você quiser Se resolver Eu volto depois Não, não Eu volto depois Vem aqui Tá vendo o que você faz? Você pode Vocês estão Vocês estão Vocês estão tretando ao vivo Aqui Vocês se resolvam Entendeu? Você gosta Você tem um enquadramento Assim De nada Seja bem-vindo Aqui no TVC Agora Nos traga informações Novidades Novidades Fofocas Babados Tudo Vai Minha cara Mário Meu caro Israel Estamos vivendo já Os últimos instantes Do nosso reality show Essa ronda é minha Da preparação do reality show Essa ronda é minha Mas por que? Meu caro Israel Por que minha cara Mário? Porque domingo agora Já começa a montagem Ai meu Deus Domingo agora Os nossos parceiros Já começam a colocar A estrutura que vai ser montada Para o reality show Lá na Lojas G Então A partir de domingo 4 da tarde A gente já dá até Esse spoiler Meu querido Israel Espíndola Que nas reuniões Que nós tivemos Com os candidatos A levar essa motoque Para casa Nós já dissemos o seguinte Passa lá Para saber onde o sol nasce Onde o sol se põe Qual vai ser a sua estratégia Se em algum momento do dia A Lojas G Vai fazer sombra em cima Dessas tendas Então ou seja O reality começa já Já domingo 4 da tarde Isso aí pode fazer Toda a diferença Com certeza Vale lembrar Que essa questão De você olhar para o clima Vai influenciar Diretamente Na permanência Você em cima Da motocicleta Porque não tem Água de sombra fresca Lá não Pois é Lá não vai ter Ar-condicionadinho Para você ficar Lá é no pelo Pois é Só rasgando 40 graus Sei lá em cima Eu e Fernando Moraes Estávamos com todos Os participantes E lembra que a gente Falava assim Mande o seu vídeo Participe Por que? O mais votado Foi quem? O Vitor Certo? Ele vai chegar lá Ele vai falar Aqui bate sol Aqui não bate Essa posição aqui É melhor Essa não Ele é o primeiro A escolher A moto dele O Vitor é o primeiro Que vai dar o pontapé Inicial No reality Aí segundo A subir na moto Segunda A subir na moto É Raquel Vai escolher ali A segunda moto Pois é Toda contente aqui Mandando mensagem No Facebook Estava nos assistindo Em vez de dormir Em vez de descansar Estava aqui Mas falou que não gosta de dormir Ela é vigilante Ela é vigilante Meu amigo Não gosta de dormir Mas não dorme Vigila tem que dormir Não Meu cara Israel Presta atenção O Vitor É pedreiro O Pá Trabalha na construção civil Aí tem resistência Exatamente A gente falou lá da tenda Não, mas pra que tenda? Vem que atenda Que aí essa conta é minha O Vitor tá acostumado Bater cimento No sol De Três Lagoas É Então o Vitor É pedreiro Tá acostumado já Tem resistência pra isso Não E tem um detalhe A noite ele faz o que? A noite ele faz entrega Olha A noite é entrega Então ou seja Buxa hein Vai ser difícil hein Vai escolher a moto E ainda tem Essas prerrogativas aí A nossa querida Raquel Ela é vigilante Não dorme E o terceiro colocado Quem é? Quem é? Quem é o terceiro colocado? Nada mais nada menos O camarada que com dengue Com dengue Bateu 58 horas Com dengue E ficou em segundo lugar Sem dengue ele levou a moto Sem dengue levou a moto 72 horas de reality Ou seja Vai tá lá E é o terceiro a subir na moto Opa Então ou seja Só aí a gente já começa A dificultar a parada Muito bem E aí nós temos Outros competidores Vou citar aqui o nome De todos eles A Cecília Ribeiro O John Carlos O Fernando Henrique Que aliás Fernando Henrique É a caça prêmio Partiu de todo Já participou até Da Fátima Bernardes lá Tem promoção Ele tá dentro Olha aí É quem mais? Renata Gonçalves Manoel Carvalho Thalia Martins Cristo Fermelo O Vitor e o Silvano Já comentamos deles aqui A Maria Helena Bernardino José Elânio Araújo Raquel Santos Tamires Vitória Freitas Fernanda Damasceno Aí temos aí Do Reginaldo Oliveira do Nascimento A Daniela Leite E o Wanderson Disse que já começou Sabe por quê, meu caro Zé? Já começou o reality Por quê? Das 18 pessoas Apenas 15 vão subir Detalhe pequeno Um não compareceu Fernando Madeirich Ó, presta atenção Entramos em contato Ligamos Mandando um sinalzinho De fumaça WhatsApp Nota de áudio Ah, vou ver Vou ver Vou ver Vou ver Agora não posso Agora não quero Não vamos citar o nome dele aqui Né? Mas ele sabe quem é Então É um que já foi desclassificado Então Dos 18 Apenas 17 Né? Ou seja Um já Essas 3 vagas ali 3 pessoas que não vão subir na moto Agora são apenas 2 pessoas Que não vão subir Olha Então até lá Até lá Muita coisa pode acontecer Exatamente Uma dorzinha de barrigo O pneu do carro furou Alguma coisa aconteceu Pode ser que Esses também Esses dois Essas duas pessoas também Não sumam E aí Aí fica mais fácil Fica mais simples Muito bem Domingo Pontapé inicial aí Para a montagem da estrutura Segunda-feira A gente já começa Os links Ao vivo Direto da Loja G Para mostrar para você Toda essa estrutura Porque terça-feira Nesse mesmo horário Nós estaremos Nos despedindo Mas mandando O sinal Lá para a Loja G Que vai começar O reality show Despedindo e apresentando Também Porque todos os candidatos Vão passar aqui Pelo TVC agora Na terça-feira Se apresentando Falando o que fazem O que não fazem E daqui Vão subir no trio elétrico E vão lá Para a Loja G O senhor não emprestou A limusine Que o senhor tem É brincadeira Isso aí, diretor O cara não emprestou A limusine Tá na funilaria Rápido intervalo A gente volta já Você já conhece O Frutas Lagoa Fica na circular Do cartão postal De Três Lagoas A Lagoa Maior Aberto todos os dias Das quatro e meia Da tarde Às onze e meia Da noite Com variados sabores De pastéis Bem recheados E fritos Na hora O Frutas Lagoa Tem ainda lanches Hot dogs Churrasco na baguete Tapiocas Wraps E até omelete Acesse o site FrutasLagoa.com E siga nas redes sociais Arroba Frutas Lagoa E o melhor Atende também Pelo delivery Peça no comporto Da sua casa Ou também Pra aquele lanche Na empresa Olá pessoal Hoje o TVC Shop Está aqui no Gin Gin Culinária Asiática Aqui no Shopping De Três Lagoas Vamos conferir O que você encontra De mais delicioso Por aqui Bora No Gin Gin Você encontra Uma variedade De comidas asiáticas Tem sushis Temak Sashimis E pratos quentes Como yakisoba Soba E muito mais E além do self-service Você pode pedir Os deliciosos poucos Com opções De salmão e shimeji Tem também Camarão Ceviches E até vegetarianos O Gin Gin Culinária Asiática Fica aqui No Shopping Três Lagoas E atende Também Delivery Pelo aplicativo A pedidos E iFood Venha saborear O melhor Da culinária Asiática Aqui No Gin Gin Ei mulher Se a sua desculpa Para malhar É não ter look Olha O TVC Shop De hoje Está aqui Na Marcia Carly E nós vamos mostrar Todas as peças Para você malhar Com conforto E segurança Bora Aqui na Marcia Carly Você encontra O que há de melhor Em qualidade Resistência Tecidos de última geração Para suas atividades E ainda O melhor custo E benefício E se você não pode E se você não pode vir E se você não pode vir até a loja Nós estamos também No Instagram Não é isso mesmo Marcia? Com certeza Marcia Carly Estilo e Movimento Marcia Carly Estilo e Movimento Brasil Shop Construção e Distribuição Construtora especializada Em casas condominais De médio e alto padrão Obras comerciais E barracão Vendas no atacado E varejo De cimento Cal e derivados Atende revendas Com preços especiais Para construtoras Parcelamentos Em até 36 vezes No cartão Financiamos sua construção Pela caixa econômica Em até 420 meses Brasil Shop Construção e Distribuição Avenida Filinto Miller 3.469 Estamos de volta Com sorteio Dog Inbox 250 reais Me dê E rufem os tambores Ei, olha só Felizarda Com o final do telefone 9289 Dog Inbox Eu quero Ela mandou Às 11 e 10 da manhã Olha Parabéns Parabéns pra você Não dá pra ver O nominho dela aqui Mas Final do telefone 9289 A produção liga Dog Inbox Dog Inbox Dog Inbox Entrará em contato Com você Atenção você Que tem esse telefone 9289 A Dog Inbox Vai entrar em contato Pra você retirar aí O seu vale compras Não esquece De fazer aquela selfie Mandar pra gente Exatamente Mais uma semana Mais uma semana Meu amigo Obrigado Obrigado minha amiga Até segunda-feira Obrigado vocês também De casa Se comportem Segunda-feira Tudo de novo Isso mesmo Beijo Obrigada por mais uma semana Por participarem aí Das nossas promoções Já estaremos Destampando uma Hoje a partir Das 17 E amanhã Na nossa compra Mas ó Segunda-feira Estaremos aqui Beijo Tchau